MÚSICA 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 No número 358 da rua Caldo e Fião, no Morro Santo Antônio, aqui em Porto Alegre, se localiza o Templo do Samba Gaúcho, que também é referência no centro do país, o Bar do Ricardo. Qual é a importância do Bar do Ricardo para o Samba Gaúcho? É uma importância muito grande, ele ajudou o Bar do Ricardo, divulgou muitos músicos nossos aqui, sempre que ele trazia uma atração nacional, ele procurava trazer bandas aqui junto, que era para divulgar. E a gente tinha um grande prazer de trabalhar aqui e se dar com ele. Então, para nós foi muito importante, na nossa trajetória de dez anos do Grupo Bom Partido, termos participado aqui. E, Rios, um bar no Morro e mistura a gente de todas as classes sociais, o que tu deve a esse sucesso do Bar do Ricardo? Olha, esse sucesso é o carisma que ele tinha em primeiro lugar. Ele era uma pessoa muito carismática, tinha grandes amizades, se dava com muita gente, né? E isso trazia as pessoas para cá. Um bar também que não cobra entrada, né? Cobrava nos eventos maiores, mas geralmente não cobrava entrada, né? E, ao mesmo tempo, conseguia sustentar. É difícil isso, né, Rios? É, realmente é muito difícil. Eu volto a dizer, vem aí a parte do carisma do dono do bar, que era o carisma que ele tinha. Ele era muito carismático, ele tinha amizade com muita gente. E a maioria dos eventos, como tu falou, ele não cobrava. Nós cansamos de tocar aqui na rua com atração nacional. A entrada franca fechava a rua e ninguém pagava nada. E tinha as atrações aqui do sul, de Porto Alegre, e atrações nacionais que ele trazia, de graça. Várias vezes aconteceu isso. E o bar acabou servindo também, serve, né, de um encontro de sambistas de nível nacional, né? Os sambistas aqui do Rio Grande do Sul acabam se encontrando com sambistas do centro do país, né? Exatamente. Isso a gente interage, né, com as pessoas, com sambistas lá de cima. Eles sempre vieram aqui, foram muito, trataram a gente muito bem. E nós aprendemos com eles também, como eles também aprendem um pouco com a gente. É uma mistura muito boa. A história do bar do Ricardo começa antes, no Gizas Bar. Como foi essa transição de Gizas Bar para o bar do Ricardo? Gizas Bar era o nome do barzinho que nós tínhamos na Malheiros. Ali era Gizas Bar. Aí quando ele comprou esse aqui pra mim, aí... Eu digo, eu não quero o meu nome. Aí ele disse, tá, então eu vou botar Ricardo, então. Eu digo, bota bar do Ricardo. Aí ficou bar do Ricardo. Como é que surgiu o samba aqui? O samba surgiu depois com o Betinho, com a Tânia, que vinha pra cá tocar o violão, as brilhinhas cantavam, e ali foi vindo, e aí o samba foi se criando, natural, assim. Foi aparecendo músico, não sei da onde, porque aí eu não trabalhava à noite. Só ele ficava à noite e eu ficava de dia por causa do almoço, né? Como é que era a relação do Ricardo com os frequentadores do bar? Todo mundo chegava, ele abraçava, ele beijava, o pessoal entrava todo sorridente, sabe? Eu era... ele era o bonzinho, eu era ruim. Eu só ficava ali no dinheiro. Teve um momento que foi muito difícil pra vocês, que foi quando o bar pegou fogo. Como é que vocês conseguiram se recuperar? Aí foi... nós chegamos aqui, tudo queimado, e ele apavorado, disse, nós vamos fazer o quê? Aí o que aconteceu? Veio uma cliente nossa que disse assim pra ele, organiza tudo, arruma os músicos, que eu dou o galeto, a salada, vamos fazer, pra arrecadar pontos, pra manter, levantar o bar. Aí ela comprou o galeto, salada, e disse, ó, só vocês fazerem. Nós fizemos lá no Acadêmico da UGIA, né? Uma festa que ele se emocionou, porque ele disse que nem sabia que ele tinha tantos amigos, porque todo mundo foi, pagou a entrada, sabe? Que era pra ajudar a levantar o bar. E a primeira parede, eu disse pra ele, eu tenho um cartãozinho aqui na manga, não tem muito, mas dá pra levantar a primeira parede. E vai ser agora. Nós corremos na madeireira, comprou um material pra levantar a primeira parede, que era a frente, né? E fomos trabalhando, trabalhando, nós tínhamos muitos amigos, deu tinta, outro veio e deu uma gotinha em dinheiro, sabe? Apareceu, os amigos apareceram. E o bar do Ricardo voltou das cinzas, né? O Semara, tu teve um papel importante na história do bar do Ricardo, quando pegou fogo aqui o bar, né? Como é que foi essa situação? Na verdade, eu fui informada de que o bar tinha sido, que estava pegando fogo, eram sete e meia da manhã, e aí eu moro relativamente perto daqui, vim e fui uma das primeiras pessoas a chegar aqui, ao constatar o que estava acontecendo, que boa parte do bar estava destruído, eu imediatamente disse pra ele, Ricardo, não é tempo de chorar, vamos levantar isso. E aí, naquele momento, a gente já organizou um jantar pra poder arrecadar fundos pra viabilizar o bar. E há quanto tempo tu frequenta o bar do Ricardo? Olha, acho que tem mais de dez anos. Diza, vocês passaram por muitas dificuldades pra chegar até hoje, mas agora tu tá perante a maior dificuldade de todas, né? O falecimento do Ricardo, né? O motivo de todas as pessoas estarem aqui, de todo esse envolvimento da comunidade do samba. Daqui pra frente, o que acontece com o bar do Ricardo? O bar do Ricardo vai continuar, mesmo sem o Ricardo em vida, mas eu tenho certeza que ele tá muito presente aqui aí. E eu vou continuar o trabalho dele. Sabe, eu, meu filho, minha filha, a gente vai... Então, o bar do Ricardo vai continuar sexta e sábado. Tô programando pra partir de março, vai ter quarta-feira também. E o bar do Ricardo sempre firme com as portas abertas, esperando o pessoal pra tomar a saideira, que nem eles dizem. Lucena, qual é a importância do bar do Ricardo pra cultura popular aqui no Rio Grande do Sul? É muito importante, porque nós sabemos que o samba é raiz, é chão, é tambor. E nesse momento, aqui no Morro da Conceição, brota essa raiz. E o Ricardo teve a felicidade de abrir as suas portas para a nossa cultura. Muito importante para o nosso Brasil também, porque artistas de renome vêm aqui, dar uma palhinha neste bar, que é tão querido, tão aconchegante, não só pra nós, mas pra todo o povo brasileiro. E ele nasce no Morro, onde nós temos a essência do povo. E isso tem uma importância. E com as portas abertas, sem uma cobrança de entrar pra assistir o nosso samba. Então, isso tem uma divulgação, isso tem um peso cultural. De tamanha grandeza, que muitas vezes não se percebe. Mas aqui flore. Há um florido da nossa essência, da nossa raiz, da nossa gente, do nosso povo, do nosso samba. Tu compôs uma música em homenagem ao bar do Ricardo, né Lucena? E muitas vezes a gente não se expressa como devia. Mas lá de cima eles mandam uma mensagem pra gente. E essa mensagem é imortal. É a música de todo o bar do Ricardo. E é graças ao Ricardo Machado que eu hoje sou considerada uma cantora de edição. Então, muito obrigada Giza. Muito obrigada Ricardo, que foi com o Pai do céu. A gente se encontra lá em cima. Se Deus quiser, um dia. Enquanto esse dia chegar, não chegar, nós vamos estar morrendo de saudades. E vai ficar pra sempre. Música 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 Música